Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo de Pamp My Rocket Weed Ride, Poor Edition, ou seja, a versão de pobre. Este é o segundo episódio e realmente isto é um bocado estranho para uma edição de pobre, porque eu tenho aqui o maravilhoso, o único, o mágico, o talentoso! Breakout Type S, é só isso que eu queria dizer, ok? Não me olhem assim para mim, ok? Sim, ok, isto não é muito a versão de pobre, mas é ao mesmo tempo. Ignorem os corocezinhos, isto é para outra coisa, não é nada para o YouTube, aliás, eu nem gosto do gizmo, para dizer a verdade, não gosto nada deste carro. Mas pronto, continuando, isto é sobre o Breakout Type S, não é verdade? Então sobre o Breakout Type S vai ser! Parece que eu andei a reparar, não é que eu saiba rimar, mas ok, é melhor parar. Ok, estava a brincar pessoal. Se vocês tiverem o Breakout Type S, eu sei que é um carro um bocado específico, eu sei, é um bocado difícil de tê-lo, eu sei. Mas vá lá, vejam a minha coleção, eu sou pobre, ok? Isto foi-me tudo oferecido, os carros premiam, alguns comprei e outros foram-me oferecidos. E este foi oferecido por um amigo meu, por isso, shout-out do... desculpem, agora nem falo em inglês, não sei porquê. Um shout-out para o Sr. Coelho, ou seja, o Gonçalo, PT8 ou o Gonçalo, tinha-me esquecido o nome do YouTube agora, mas vocês sabem que é o Gonçalo, não é verdade? Ele já jogou o Rocket League uma carregada de vezes comigo na Twitch, no YouTube, eu já joguei com ele enquanto ele estava a fazer live e vice-versa. Até temos dois vídeos de melhores momentos neste momento, só temos dois, mas o terceiro está a vir em Dezembro. Pelo menos é mais rápido que a minha moto, desde os seis anos que estou à espera da minha moto. Realmente, serviços de entrega de antigamente eram mesmo muito maus. Mas continuando pessoal, este episódio é sobre o Breakout Type-S, por isso sentem-se bem confortáveis, prestem atenção, porque vai acontecer... Eu ia dizer magia, mas isto não é magia, isto já está posto no jogo, mas continuando, bora lá pessoal. Acabem, se vocês tiverem o Breakout Type-S, não tiverem, aproveitem o episódio já agora e obrigado por terem clicado no vídeo. Agradeço imenso, não é que eu receba nada monetariamente, mas o vosso apoio para mim é o que importa neste momento. Eu digo neste momento porque eu já tive muito para desistir e vocês é que me apoiaram. Se eu conseguisse ganhar dinheiro, já, para mim tudo bem, mas se o YouTube me dissesse Olha, a partir de agora não ganhas dinheiro, está bem, pronto. Também ia ter que procurar um trabalho. Sim pessoal, eu tive a procurar o trabalho, tive a ver as coisas. Quando acabar a universidade, que vai ser daqui a uns aninhos pequeninos, vou ter dois trabalhos. É este, o YouTube, que é um trabalho, mas para mim agora é só, digamos, um passatempo para estar também com vocês ou socializar. Mas também vai ser um trabalho no futuro, porque eu estou quase a fazer 18 anos, em Janeiro. Por isso, já perceberam onde eu quero ir. Mas continuando, agarrem no Piton, eu acho que é assim que se diz, o Piton, é o Piton, agarrem no Piton do Breakout Type S, ponham ele ali, ponham este calco maravilhoso no carro. E bora lá às cores, não é verdade? Então, ponham, da primeira cuna, não é o quarto, nem o quinto, nem o sexto, mas sim o sétimo quadradinho. Com, não com preto, mas ponham sim o cinzento. Não, estou a brincar, é mesmo preto. É mesmo preto, eu só queria que vocês pensassem que eu ia ser original, mas não, a originalidade comigo não dá muito bem. Tudo o que eu faço já foi feito por outras pessoas, só que eu não sei. Estão a ver? Não? Eu tenta-me explicar, eu nunca me consigo explicar a bolas. Mas bora lá, pessoal. O que é que eu ia dizer? Ah sim, peguem no pérola metalizado, para a cor principal, o verde. E para o preto, peguem no fibra de carbono, para dar um efeito assim mais fixe, mais BRF. Para a cor secundária, agarrem no vermelho, ou seja, a terceira coluna da partida direita, e é a cor do meio, é o quadradinho do meio. Perfeito. E aí, agarrem o preto outra vez. É, a originalidade comigo não está, ok? Mas desta vez, as coisas vão se imperter. Vamos pôr fibra de carbono. E... Pérola metalizado. Já viram aqui as diferençazitas? É claro, eu só troquei as cores de um lado para o outro. Mas já vão entender, já vão entender por aqui. Póla vermelho. Se vocês tiverem, não é estas rodas, não é as traher. Olha lá como se digam. Mas sim, as maravilhosas... Espera, já passei. Ah, já passei. As maravilhosas e web-RS, as server-gate. Agora se olharem com atenção já vão perceber porque... Já percebem aliás, porque é que eu pus pérola metalizado no decalque. É mesmo porque as rodas já têm assim um cinzento, meio preto. É para ter um bocadinho mais vermelho. O carro precisa mesmo de ser vermelho. Agora verde-escuro. Hum, como é que eu me vou desenrascar desta, vocês perguntam. Então, e se eu puser aqui as rodas Cristiano? Ficam bem? Não é verdade? Até combina mais com o body do carro. Porque eu não tenho pintado nem nada disso. Por isso, lixame. Vocês podem usar as rodas Cristiano à vontade. Eu sou mais fã, pessoalmente, das WW5SP. Mas, como já utilizei isso no episódio anterior do Octane. Vamos utilizar as rodas Cristiano. Aliás, já estou a ver que muita gente vai me sugerir isso. Porque são umas rodas, até se são fixe. Eu antes não gostava delas, mas... Aprendi a gostar, pessoal. Aprendi a gostar. Agora para o turbo. Vão agarrar relva. Vão agarrar relva. Tem que agarrar relva. Não conseguem? Está assim. Ok. Estava a brincar, pessoal. Estava a brincar. Há muitas coisas verdes. Vocês, se calhar, eventualmente têm algo melhor. Eu, pessoalmente, vou para o Ion verde. Ion verde para o lado azul. E para o vermelho, Ion vermelho. Mas, se tiverem um turbo preto, por exemplo, um Ion preto. Usem-o. Eu, pessoalmente, vou para o Ion vermelho. Chapéus não é necessário. Antenas muito menos. Explosões é convosco. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, aqui é que é um bocado mais difícil para mim. Vou admitir. Eu, como não tenho muito, vou usar Tune Hydro. Porque não se nota muito no jogo. Não se nota mesmo quase nada o Tune Hydro durante o jogo. Por isso, é quase invisível. E para o lado vermelho, usem fricção. Se tiverem... Claro, se vocês tiverem rastros melhor, usem esta edição de palavra. Ou seja, as coisas não vou combinar perfeitamente. Algumas. Como é claro. Ah, já agora. Esqueci-me de dizer no episódio anterior. Por favor, deem-me nomes para os carros. Não quero ser eu a dar, né? Eu, às vezes, não tenho nenhuma inspiração para dar nomes de carros. Vou muito pelo básico. Por isso, por favor, deem-me já nomes para os carros. Por favor, mesmo. Porque eu estou mesmo sem inspiração para nomes, ultimamente. Mas pronto, já temos aqui o Green Black e o Red Black. Já fiz esta combinação de cores no passado. Não para uma live, se não me engano. Acho que foi só eu mesmo, estando sozinho a ver as cores. Já fiz esta combinação de cores, mas tive que apagar o carro. Porque o outro lado não estava mesmo nada a porrar. Mas pronto, temos aqui um carro assim meio escamoso. Mas depois fica mesmo vermelho liso à frente. Que na realidade é preto ao mesmo tempo. É muito confuso, mas muito fixo. Para o segundo carro, agora vamos usar o 20... Não, não vamos usar, não. Vamos usar as caveiras. E aqui, para o lado azul, adivinha o que é que vamos usar? Hã? O quê? Novos 8? Ah, espera aí. Isto é um vídeo. Claro que não vou usar isso. Ah, apanhei alguém. Eu sei que apanhei alguém, não? Não apanhei ninguém? Pois isto é uma piada velha. Pronto, vamos para a primeira coluna da direita. Terceiro quadrado. E, acreditem ou não, sabem o que é que vão me propor? A quinta coluna. O amarelo bem forte. Mesmo bem forte chamativo. Um amarelo mesmo muito forte. E há este amarelo mesmo. O amarelo mesmo do meio. Para as cores do lado laranja, a laranja mais forte. Ou seja, hum... Desculpem. A sexta coluna. Do laranja. E depois põem preto. Outra vez. Para o lado de hoje, se vocês tiverem, e eu já estou a exagerar nas coisas, não é verdade? Ponham as rodas de centro. Eu sei, é só o único... Eu sou o único par de rodas exóticas que eu tenho, ok? Por agora. Se calhar depois vou fazer um tempo de uma Rocket League Ride normal. Mas isto é a edição de pobre, porque... Estas rodas... A maior parte destas rodas não são muito caras. As centro são um bocadinho, mas... Com um bocadinho de sorte vocês conseguem. Esta é a única... É uma das exceções... Uma das únicas exceções que vai haver nesta série. Mas pronto. Para o lado laranja, utilizem-as. E não há a opção de Cristiano. Eu não... Já tentei e não gostei muito. Por isso se tiverem, usem as W5SP. Pumba. Perfeito. Para aqui, usem Pixel Fire, se vocês tiverem. É um som muito irritante, mas... Depois vou ser dituando-te. E para o outro lado... Lança-chamas! Amarelo! É o que vocês têm que utilizar. Polusões é convosco. Aqui o rastro... Para o lado azul é clássico. Para o lado laranja é a fricção. Perfeitinho. Mais um carro para a lista. Digam nos vossos comentários... Não... Digam nos comentários se vocês gostam. Se não gostarem digam o porquê. Façam os vossos sugestões. E já agora também deem os nomes aos carros. Não te esqueçam. Por isso vamos já para o seguinte. Rapidinho. Mesmo para ser mais rápido. E agora vamos... Para qual? Vocês conseguem adivinhar ou não? Pois, eu não vou fazer a mesma piada, ok? Já fiz uma vez. Não se preocupem. Não vou fazer a mesma piada. Só queria mesmo que... Que alguém escrevesse nos comentários. Ah, sei que vais utilizar aquilo. Mas depois eu ia pensar. Não, já vi os comentários. Sim, eu estou a prestar atenção a ti. Sim, tu. Tu que estás a tentar adivinhar o que eu estou a pensar. Ou que estás a fingir que adivinha. Eu estou-te a ver. Só que não, não estou. Que isto é um vídeo passado. Ou será que não? Ou será? Será? Será que sim? Será que não? Nunca se sabe. Ah, mas pronto. Eu estava a brincar pessoal. Vamos para o Weeperpool. E as cores são... Terceira cuna. Quadradinho do meio. E... Para variar. O que é que vamos fazer? Alguém sabe? Ninguém sabe pois não. Porque é espesado eu perguntar se alguém sabe. Ninguém vai responder mesmo. Usem a cor preto. Eu sei. Eu uso muito preto. Eu sei disso. Por isso sempre vamos pôr metalizado aqui. E pérola metalizado. Na cor preto. No lado laranja. Vamos com... Um amarelo. E um preto. Não, não. Estou a brincar. Vamos... Agora a sério. Agora a sério pessoal. Vamos com cor de laranja forte. Só que não. Estou a brincar outra vez pessoal. Estou a brincar. Ok pessoal? Não saiam comigo. Eu só estou aqui na chill. Ok? Vamos usar a segunda cuna. Segunda. O gradinho. Com um azul. Um azul forte. Se calhar já sabem quais são as rodas que vou utilizar. Por isso sempre mais demoras. Pérola metalizado. Para a cor principal. Metalizado para a cor secundária. Lá estou eu a trocar as coisas outra vez. Né? Mas desta vez é mesmo assim. E agora para o lado laranja. Nós vamos usar as SLK. Cobalto. Combina ali um bocado. Agora vi. Cometi um erro. Por isso vou... Exato. É mesmo este. Pronto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É o quinta cuna. Segundo quadrado. Para o vinilo. E a segunda cuna. Segundo quadrado. Facul principal. No outro lado. É a terceira cuna. Quinto quadrado. Facul principal. E é a cor preta. No local. Então já sabem quais são as rodas que vou utilizar. Não é verdade? Será que são estas mesmo? Será? Ou será que são as WW5ASP? Como eu uso muito. Não. Está quase toda a gente errada. Eu sei que alguém aceitou. Eu sei que alguém escolheu estas rodas. As Cristiano. Desta vez pessoal. Sim. Eu quero mesmo usar as Cristiano. Eu vou usar o TURBO. Eu vou usar o TURBO. Para o TURBO. Agora vamos usar o Interdimensional GB. Foi inspirado na série de Rick and Morty. Até daqui não são os feitos. Não sei porquê. Mas daí tem muitos poesitos. Adoro o som disto. Mas pronto. Ignorando. Combina bem com a cor principal do carro. E para o outro lado. Podemos pôr ele no amarelo. Mas eu pessoalmente pus. Nos papéis que eu tenho aqui. Pus mesmo o sagrado. Por isso é o sagrado que vamos usar. Chapéus e bandeiras não é preciso. Nem nada disso. O castro. Põe o berrario. Para o lado azul. Para o lado azul não. O TUN Hydro. Para o lado azul. Peço imensa desculpa. E para o lado de laranja. Usem raio. Para dar assim uma cor mais clara. E pronto pessoal. Tem aqui. Carros que já fazem mais sentido. Mesmo sem ver o turbo e isso. Já fazem mais sentido os carros. As cores combinam mesmo muito bem. Por acaso eu gostei da combinação que fiz com as SLK. Há uns tempos atrás. Há uns tempos. Ou seja tipo ontem. Que sim. Que eu tive que estudar isto tudo. Esqueci-me mencionar aqui. Se vocês quiserem pôr materiais de tinta. Podem pôr. Mas eu deixei tudo em verniz. Para mim ficou muito bem. Por isso é que eu não mudei aqui. Esqueci-me mencionar. Mas se vocês quiserem mudar. Combinar aqui. Algumas coisas. Olha tipo um pérola metalizado. Que depois podem pôr com fibra de carbono. Ou algo assim. Façam. Mas o original. Original. Entre grandes aspas. Que isto provavelmente alguém já fez antes de mim. Eu não sei. Mas o que tenho aqui. É mesmo para ser verniz tudo. Por isso temos aqui um carro sério. Bastante sério. Um carro chamativo mesmo para chamar a atenção. De género. Ei estou aqui. E outro carro que é para parecer estiloso. E profissional ao mesmo tempo. Por isso sem mais demoras pessoal. Eu tenho que ir andando. Tenho muito para fazer. Tenho vídeos para editar ainda. Porque eu não vos queria deixar em baixo. Não queria vos deixar sem vídeos. Assim de repente. Quando for a altura de eu me ir embora. Vocês vão perceber. Porque eu vou dizer neste vídeo. Por isso sem mais demoras pessoal. Sou a KangarooGhost. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Portem-se bem.